E olha, o mistério ronda a morte de uma adolescente de 15 anos na fronteira com o Paraguai. Parece que tem um fato novo ali no caso. A menina estaria organizando uma grande festa no dia 30, teria inclusive criado um grupo nas redes sociais especificamente para esse evento. O Eduardo Suede tem as informações, põe na tela do Pulseira, vamos lá. Bom dia Rodrigo e bom dia a todos os nossos amigos do Pulseira de Prata. A morte da adolescente Luana Gonçalves de 15 anos, que ficou desaparecida durante quatro dias em Ponta Porã, continua rodeada de mistérios. O que teria levado à morte e quais as circunstâncias dessa tragédia? Tudo segue sob investigação da polícia civil local. Um fato novo no caso surgiu. A menina estaria organizando uma grande festa no dia 30 e teria inclusive criado um grupo nas redes sociais especificamente para o evento. Segundo ainda, levantado por testemunhas que preferem não ser identificadas. Conforme o levantado pela reportagem, uma amiga íntima de Luana que estaria em sua companhia sabe o que houve no incidente. No dia do desaparecimento, aconteceu uma grande tempestade onde Luana Gonçalves ficou dentro de um veículo com várias pessoas. Em um determinado horário, próximo de onde o corpo foi encontrado, ela teria saído em fuga do veículo em meio ao temporal. No mesmo dia, Luana foi vista conversando com um policial paraguaio. Os dois estavam exaltados e discutindo muito. Todas essas informações serão repassadas para a polícia civil de Ponta Porã e também para o setor de investigação da polícia paraguaia. A adolescente foi encontrada morta em um pátio do shopping Planet Outlet e a possível causa da morte e do falecimento, de acordo com os médicos florenses do país vizinho, foi traumatismo crâniano. Rodrigo.